E aí rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver o que as pessoas oferecem por essa fruta, a famosa T-Rex Eu sou o Bigode e tá começando aqui mais um vídeo no canal E tropa, antes do vídeo começar eu já quero pedir pra você se inscrever, deixar o like e ativar o sininho de notificação, fechou? E bom tropa, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou ver o que as pessoas oferecem por essa fruta aqui A famosa T-Rex, a T-Rex que chegou esses dias aqui no Bloxfruits e muita gente tá querendo ela Só que quase ninguém tá conseguindo ela, velho, porque, cara, falar pra você É muito difícil de você conseguir pegar ela no giro e é muito difícil de alguém colocar ela na trade também, velho Então, como é difícil das pessoas colocarem ela na trade, eu vou ver o que as pessoas oferecem por ela Fechou, rapaziada? Chega de enrolação e bora lá pra trade Aí rapaziada, acabei de chegar aqui no servidor privado, eu já vou me mostrar aqui, aproveitar que tem bastante gente Eu vou me mostrar aqui com a fruta na mão Ó, 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 que eu tenho aqui na minha mão, vocês querem? Cês querem? Hã, hã, hã? Opa, ó, um fã aqui Eita, salvezão pra você, meu parceiro Tamo junto, lenda Deixa eu guardar a fruta aqui, né Antes que a minha internet caia Bom, rapaziada, eu vou aproveitar, vou sentar aqui Bora ver o que o pessoal vai oferecer na minha fruta T-Rex Uma fruta que, como eu já disse, foi muito difícil de eu conseguir pegar ela Então, bora lá, rapaziada Vamos ver, vai, amigão Oferece uma coisa boa, porque essa fruta aqui é cara e difícil Esse aqui é o... Eita, ele não quer não De novo, bora aqui, bora aqui Senta aqui alguém Vai lenda, vai guizinho Senta aí, meu camarada Não quer nada também, ó Troca a Buda Olha lá, o hippie Clara chegou aqui, ó Deixa eu tacar ela aqui também Ah, mas Spirit Pô, Spirit é boa Coisa boa na Spirit Domínio, ela tirou Então, será que vai ficar só nisso, Spirit? Hã, hã? É, ela não vai tacar mais nada Bom, tropa Deixa eu trocar de servidor aqui, tropa Cheguemos aqui no server gringo Deixa eu... Ih, parece um... Ah, tá Deixa eu sentar aqui na cadeira Ver se vai aparecer alguém E eu também vou digitar aqui em cima Ó, esse carinha aqui vai sentar, ó Sentou E aí, cara O que você tem a nos oferecer pela T-Rex? Hã? Essa fruta, Dor Dor, Fênix, Aranha Hum... Será? Deixa eu tacar uma aqui junto Deixa eu tacar Dragon junto Eita, Caliquinha Quatro milhão de valor Ai, Calica Vamos ver o que ele vai tacar aqui Será que ele vai tacar mais alguma coisa aqui de bom? Não, vai ficar só... Aranha Não, vai... Aranha, eu não quero Não quero Olha aí, ele ingera, mano Deixa eu sentar aqui de novo, acho que Será que esse aqui é o mesmo? Ah, tá, sentaram outro cara ali Deixa eu sentar aqui O cara tá meio bugado aí Pra sentar, tava bugado Vamos ver, senta aí Deixa eu colocar ela Fruta T-Rex e bora lá Ofereça a sombra Não, não, não vale pra mim, cara Pra mim, não Não, não Não pode ser a sombra pra mim O que que eu... Eu não sei Eu vim aqui fazer a trade, mas eu não sei O que eu pegaria pela... Pela fruta T-Rex Aqui, deixa eu sentar com esse carinha T-Rex, T-Rex Ó, Domínio Trova, pra quem não tá sabendo A Domínio também vai sofrer um rework Vai... Se eu não me engano Ela vai vir junto com a Dragon aqui, ó Domínio Se eu não me engano é a Domínio mesmo aí Tá, mas eu não quero Não aceito Eu vou é a pauta do servidor Bora Tem uma pessoa fazendo trade aqui Quer dizer, duas pessoas fazendo trade aí E duas pessoas fazendo trade aqui Vamos ver, quem que vai pular primeiro Olha lá, pulou Bora Senta na cadeira, camarada Agora A minha fruta mais difícil Mano, essa fruta aqui foi a mais difícil De eu conseguir pegar ela na minha vida Ele tacou uma massa Só que... Não Gravidade Não Também não É, vai ficar a massa só, né Não A massa e a sonde Nananina não Trova, falar pra vocês Essa daqui foi a fruta mais difícil De eu conseguir pegar ela, velho Mano, eu perguntei pra todo mundo se tinha E tava difícil pra todo mundo Eu perguntei pra charca Eu perguntei pra lozão Eu perguntei pra não sei mais quem Eu sei que eu saí perguntando Pra meus amigos tudo aí E ninguém tinha ela pra fazer trade Mas até que enfim Eu consegui ela depois de... Mano, depois de procurar tanto Eu consegui Deixa eu sentar aqui com esse carinha Bora lá, lenda Senta aí, Changs Ah não, esse Changs aqui foi o daquela hora, né Não, então não, não Caraca, chegamos no servidor gringo aqui Só que tá falido Não tem ninguém Ai, Kalinka Ladies in Géria, mano E aí, minha tropa Cheguei aqui Esse servidor tá lotado de gente E pelo que me parece Ele também é gringo Mas deixa eu sentar aqui Vou escrever trade T-rex Bora ver se alguém vai aparecer aqui Meu Deus O cara tá com uma magma aí Trade T-rex, bora Venha, venha, venha Olha a fruta lendária aí no chão Olha lá, vem cá Senta aí comigo Não, não sai correndo não Deixa eu vir com esse outro aqui, ó Senta Isso Senta aí também, cara Vai me deixar sozinho aqui? Hã? Hã? Como é, amigo? Vai me deixar sozinho aqui, ó? Vai me deixar sozinho aqui, ó? Ah, cara Estou em outro servidor Mas olha lá O que os cara tá fazendo Os cara tá tirando O PVPzinho de cria ali, ó Então eu não vou nem beirar ali Que eu não quero Não quero ser macetado, tropa Vocês sabem que se eu for Ai, meu Deus Vem pra cá não Olha aqui, ó Tirando PVP aqui do lado também Vocês sabem que se eu for Perto de onde tem PVP Eu me lasco É, então Bom, aqui dentro Não tem ninguém ainda Ah, tá Tem um carinha sentado ali Bora lá ver com ele Bora, amigão Vou tá com a minha melhor fruta aqui Não, não é melhor não Ah, domínio Não, Gmax Eu não quero domínio Não tem mais alguma? Deixa eu perguntar aqui Mais alguma, cara? Coloca mais um mês, é Não, então não Então, tropa Eu vou partir pro outro servidor mesmo Tropa, bem na hora que eu tava gravando Aqui a minha internet caiu E começou a ficar muito ruim Então Voltei agora depois de um tempo Bora sentar aqui Vamos ver se alguém vai sentar aqui comigo também Mano, olha que bugado Deixa eu vir pra esse lado aqui, ó Deixa eu escrever aqui T-rex Vem alguém Opa, senta aí Ai, 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 ai Senta, senta, senta Ué, ninguém vai sentar na cadeira não, né? Até que enfim T-rex Uma aranha Não Não é assim Não é assim, meu parceiro Eu não posso aceitar uma aranha e uma amor Não vale a pena Essa T-rex tá muito, muito apelona Atropa, tá muito Aqui, rapaziada Acabei de chegar no servidor e já falei T-rex trade Vamos ver se vai vir uma lenda aqui pra sentar comigo Olha lá, ó Vamos ver Opa, uma massa Uma massa Ah, a massa não tá ruim Mas eu não pegaria uma massa pela T-rex Até porque é uma fruta que veio no rework Loguinho, né? E tá todo mundo doido pra pegar ela Deixa eu escrever aqui Outra aranha Cara, tropa Por favor Olha aqui Fala pra mim Por que todo mundo coloca a aranha na trade? Ela é uma fruta ruim? Fala pra vocês que eu nunca joguei com uma aranha na minha vida Mas todo mundo Todo mundo quer se desfazer dela O porquê? Eu não sei Mas tá É, outra coisa que eu queria falar pra vocês também, rapaziada Deixa eu ficar aqui dentro pra mostrar aqui Pronto, desarmazenei É que o pessoal tá falando muito pra mim Pô, bigode Você tá fazendo vídeo de trade Só que você não coloca fruta permanente Por quê? Tropa Eu não coloco fruta permanente Porque a permanente é muito cara, velho E é difícil de eu comprar Porque eu não tenho o money Eu preciso de din-din Só que eu não tenho, entendeu? É por isso que eu tô colocando essas frutas aqui E não as permanentes Fechou, tropa? Mas se Deus quiser Logo, logo, quando as coisas melhorarem aqui Eu vou trazer com fruta permanente E além de mostrar a trade Eu vou fazer a trade também Bora aqui, ó O carinha que veio com a T-rex na mão Sentou aqui do lado Tacou-lhe uma gravidade Uma Domínio Uma Fênix Só que... Sete milhão Eu vou tacar uma outra aqui, ó Uma Dragon Pra deixar ele... Oxi! Abaixou o preço da Dragon? A Dragon não era mais cara, não, é? Como é, amigo? Ó, acho que eu tô doido A Dragon vai vir mais cara Ela não é mais cara, né? Por enquanto Entendi Agora eu entendi Não, por isso eu não... Ó lá, nasceu outra caldinha em mim, ó Olha o jeito que ele corre Zooooooom Mano, bem bonitinha essa coisinha aqui Da kitsune, né, rapaziada? Mas beleza Deixa o Bigodeiras ir pra outro servidor Cheguemos aqui em outro servidor E, rapaziada Uma coisa que eu vou ter que fazer agora É rodar isso daqui, véi Porque... Mano, já faz tempo que eu não dou uma rodada aqui nesse negócio, né? Lá ele Lá ele Mas bora lá ver o que eu vou ganhar Ver se eu tô com sorte ou não E eu também tô com pouco dinheiro ali Ih, vai dar, vai dar Vai dar Mano, já pensou que eu pego uma fruta muito boa? Muito, muito O que será? O que será? O que será que eu peguei? Uma magma Uma magma Uma magma Ah, mano Por que que não veio uma Kikinsune? Ah, galera Eu acho que eu já tenho uma aqui Deixa eu armazenar pra ver Já tenho uma Então, pô, você quer a Buda? Mas, amigão Eu vou soltar essa fruta aqui pra você, ó Espero que você não tenha ela Pra você poder ter ela agora Soltar Nossa, ele pegou essa fruta lá no giro Foi depois de mim e pegou ela Não acredito Sério? Ele... Olha, olha Bora Deixa eu soltar minha fruta Minha fruta e ré E a dragon Ah, eu quero colocar a dragon junto Agora eu tenho as duas Ai, Calica E aí, o que mais que você vai me oferecer, cara? Sua domínio não vale não, hein, amigão? A fruta da luz Ah, não, cara Assim não dá Bora partir pra outro Bom, tropa Acabei de chegar em outro servidor aqui E, mano Esse vídeo aqui Ele não vai ser muito longo, tá? Eu acho que ele vai dar uns 10 minutos No mínimo Quer dizer, no máximo Mas é isso, rapaziada Bora aqui pra ver Quem vai sentar aqui do meu lado Vem, amigão Amigão Senta Isso Ladies in Xere, mano Eita, a spirit de novo Mano, eu trocaria muito a spirit pela T-REG Só que Dessa vez eu não vou trocar, tá? É porque eu também só tenho uma T-REG Então Olha lá, os caras Eu te conheço Tu era bigodeira Não, não quero Olha lá Eu te conheço Você é bigode? Mas cadê teu Rapaziada O povo tava perguntando aqui pra mim Você é o bigode? Mas cadê seu bigode do personagem? Ou você não tem bigode no seu personagem, não? Eu falei Eu não tenho Eu só tenho bigode aqui na minha cara mesmo Não é nem bigode, na verdade É uns códigos de barrazinha aqui, né, rapaziada? Olha lá Olha lá, ele é meu fã Deixa eu mandar um salvezão aqui pra ele Salve, sua lenda Deixa eu sentar aqui agora Pra fazer T-REG Senta Senta, Spider-Man O que que tu bota? Aranha Nossa Aranha, de novo Amor Não Não é assim Opa, ele quer tirar um print Com certeza Cadê ele? Olha a surguita Aqui, ó Quer tirar um print Bora Tirar um print Então, 3, 2, 1 Aê, lenda Tamo junto Olha aqui Daqui a pouco vai nascer outro rabinho Aqui, agorinha Quer ver? 3, 2, 1 Doi rabinho no bigode Aqui, no bonequinho Aqui, né Do personagem do Bloxfrui Ó, ó Rapaziada Vou mostrar de novo pra vocês Que bonito, ó Que bonito o ser Ó, 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 ó Raduga, hein? Ó Mano, é muita animação Coisa linda de se ver, tropa Deixa eu tacar outro poderinho aqui, ó Deixa eu tacar outro aqui, ó E pronto, ladies and gentlemen Pronto, tá Bora pro servidor Aí, rapaziada Acabei de chegar aqui E tropa Esse daqui vai ser o último servidor Que eu vou testar, tá bom? Que eu vou ver o que as pessoas vão oferecer Pela fruta T-rex Fechou? E logo avisando vocês Só pra vocês não se esquecerem Tropa Deixa o like Se inscreve E ativa o sininho de notificação, tá? E não esquece de comentar nada aí embaixo Comenta pelo menos alguma coisa Comenta de 1 a 10 Comenta Oi Comenta Comenta emoji Comenta qualquer coisa Agora Deixa eu falar aqui Que eu tenho a fruta T-rex Deixa eu sentar aqui no banquinho novamente, né? Que você está cansado de escutar eu falando Deixa eu sentar aqui nesse banquinho Será que vai vir? Não vai vir Olá Olá, amigo Ok, hablas, hablas espanhol Ou hablas português Ah, não Ninguém vai vir Ó, ninguém veio Mas é isso, papai Deixa eu vir aqui pra fora Opa, deixa eu vir aqui pra fora Deixa eu pegar minha frutinha na mão Aqui ela Aham Aham Se fossem vocês, tropa O que vocês ofereceriam Pela minha fruta T-rex? Fala aí Deixa nos comentários O que você ofereceria Se você já teve ela Se você quer ter ela Ou se você ainda vai ter ela Comenta aí embaixo, tropa Então, tamo junto, tropa Valeu Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E deixa eu guardar minha fruta Que senão vai vir alguém Vai matar eu Vai pegar ela pra ele Aê, pronto Falou, rapaziada Valeu E fiquem com Deus, tropa Tamo junto Tchau, tchau Obrigado.